Bem do canal Renan Gabriel, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e eu convidei o Vinicius, Renan Gabriel, a Jayce e a Stefani. E é o seguinte, eu vou desafiar vocês. Tá passando carro de som aqui, você está danizada por quê, moleque cara? Todo mundo sabe essa fala do som. Todo mundo estava repetindo o que o som estava falando. Menos eu. É Jayce. Olha o picolé de fruta, olha a moreninha. Bora, bora gravar. É o seguinte, galerinha, o vídeo que eu colei pra vocês. O desafio de hoje é com chicletes. O que vocês querem? Pega lá isso. Tem mais aqui dentro dessa gola. Tem bastante. Aí tá. Ó, cada quem vai escolher um sabor de babalu. Deixa eu mostrar aqui. Nós temos de morango. Buri. Eu vou querer. Uva. E esse aqui é o que que é? Turt, turt, turt. Turt. E é o seguinte. Já escolhe os seus babalus. É quantos? Pode pegar um, dois, até dois. Quem fizer a bolha maior, vence o desafio. Beleza? Já tá começando a doer o maxilar já. Com certeza. Quem colocou dois babalus? Eu. Renan? Pra tentar, talvez é uma estratégia dele, né? E eu vou querer um também. Vou deixar um aqui preparadinho pra mim, que eu gosto de turt, turt. E ferro pra mãe. Tem. Eu quero votar na bolha mais grande, mano. Quero ver quem vai vencer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Colocou mais um. Hã? Colocou mais um? Você também? Você também? Dois cada um? Então tá bom, então. Ninguém põe mais, porque daí, cara, quem tem dois, cara, quem tem dois babalus. Eu quero ver quem faz a bolha mais grande, mano. Eu sou o último. Renan, o último? Eu sou o último. Já querem tentar ou espera um pouquinho? Já a gente volta quando tiver tudo pronto. Você já pode ir testando, já. Renan já tá testando, Renan já tá testando, mano. Ih, vai perder, gente. A gente tá testando. Ele não tá dando certo, não. Ó, o Vinícius. O Vinícius tá testando. Ih, quen, 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 quen. Testa. Vai. Quen, quen. Ué, deu certo. Você é a única que deu certo. A única que deu certo, mano. Vamos lá, vamos lá. A gente. Ó, salvo. Eita, Renan Gabriel. Por enquanto. Não, não tá valendo ainda. Não tá valendo ainda. Já a gente volta. Ainda tem muito Babalu aqui ainda. Não. É o desafio do Babalu. Quem faz a mulher maior. Nossa, mano. Vamos lá, vamos lá. Que é só ver, mano. Dos quatro, quem vai ganhar o desafio? Não tá valendo ainda. Pode testar. Pode testar. Pode treinar. Mas não tá valendo ainda. De morango só tinha um, mano. De morango. E eu queria desse. Quem pegou de morango? É a Steffi. É a Steffi? Vai, Renan Gabriel. Pode testar. Pode testar. A Steffi tá testando. O Vinícius tá testando. O Renan Gabriel não consegue fazer. Gente, fez uma grande. Vamos lá. O tempo tá passando. E vocês ainda não conseguiram. Tá saindo bom. Ó, o seguinte. Pra animar vocês. Pra animar todos vocês. Vai ter prêmio. Vai ter prêmio, hein? Quem ganhar e eu escolher vai receber um prêmio. Olha o tamanho. Quem ganhar vai ter prêmio, hein? Animaram? Animaram pro desafio? 3, 2, 1. A gente volta quando já tiver o desafio de vocês. Então já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E hoje é desafio. Quem faz a bolha gigante, mano? Eu fui o melhor no treino aqui agora. Que é o canal. É verdade. Renan Gabriel foi o melhor. Ó. Se eu escolher o Renan. Se eu escolher o Renan. Não vem dizer que é que eu escolhi o Renan. Só que nem do outro. Eu escolhi o Renan. O Renan Gabriel fez a melhor slime. Ah! Aí, ó. A gente tá vendo? Isso mais é só treino. Não vale ainda. O que vale é a hora do desafio. Quem já tava dizendo? Eu escolhi a slime do Renan. A Geise ficou falando. Ah! Porque escolheu o Renan. Porque escolheu o Renan. Isso aqui. É quem ganhar o desafio. Fez a maior. Vence. Então a gente volta em 3, 2, 1. Já voltamos porque é hora do desafio. Nós já fizemos aqui uma votação. Quem é o primeiro? A Geise. Geise tem 3 chances. 3, 2, 1. Foi. Tem tempo não, né? Agora. Vai. A primeira chance da Geise já foi. Foi. Zero. Segunda chance da Geise. Não deu certo. Foi. Não, tá rindo. A última chance da Geise é agora. Vai. Foi. Última chance. Boa. Boa. Não. Foi bom. Foi top. Renan Gabriel, o segundo. 3 chances para o Renan Gabriel. Foi. Quando você quiser. Quando quiser. Agora que eu fiz nada. Primeira chance do Renan Gabriel. Foi. Não deu nada. Foi muito bom. Não. Foi bom. Foi bom. Mas a segunda chance. Foi. Segunda chance do Renan Gabriel. Quando quiser. Pode se preparar. Segunda chance. Vai. Boa, meu garoto. Terceira chance. Geise o Renan está ganhando por enquanto. A Geise não gosta de perder, Steffi. Mas está perdendo, né Vinicius? O Vinicius já está se preparando. Terceira chance do Renan Gabriel. Boa. A segunda foi melhor. A segunda foi melhor. Melhor só a segunda. Segunda. Quem que é o terceiro? Vinicius. Vinicius está na última. Vai. Vai, Vinicius. Já foi a primeira. Já foi a primeira. Já foi a segunda do Vinicius. Segunda. Segunda chance. Não. Não. Não conseguiu a segunda. Não conseguiu nada. O Vinicius está em primeiro. Vai, Vinicius. Última chance do Vinicius. É agora. Vinicius não conseguiu. Nada. A última é a Steffi. Por enquanto eu já tenho meu campeão, hein? Eu já... Não, não sei. Eu tenho a campeã. Vai. Steffi agora a quarta e última ao desafio da pula gigante. Não foi ainda. Quando quiser. Pode se preparar. Quando quiser. Primeira tentativa. Foi. Primeira tentativa. Não tem ainda. Se tivesse comentário nos vídeos, eu ia mandar a galera votar. Porque a mesma opinião minha, eu tenho certeza que seria da galerinha. Aí, tá vendo? Segunda tentativa da Steffi. Já foi. Última tentativa. O que vale é a hora do desafio. Depois a gente vai brincar quem faz a maior, quem faz mais. Mas, por enquanto, eu já tenho meu campeão. Vai, Steffi. Última tentativa. Você pode ganhar ainda. Boa. Boa. Muito bom. Todo mundo teve chances. Ganhou. E três chances reais. Três chances reais. Quem ganhou? Eu. A GJ, tá vendo agora? Agora ela faz bem grande. Só que não tá valendo. O que tava valendo era aquelas três chances. Quem ganhou? Quem ganhou? Votem, votem, votem. Quem você acha que ganhou? Eu. Quem você acha que ganhou? Quem você acha que ganhou? Sério? Quem você acha que ganhou? Quando não tá valendo, faz bolha grande. Quando tá valendo, faz bolha grande. Quem ganhou foi... Eu vou anunciar porque agora quem ganhou foi... Renan Gabriel. O Renan ganhou em primeiro lugar. E, ó, eu vou ficar devendo o brinde pro Renan Gabriel no próximo vídeo. Olha lá, ó. Agora, fora do desafio, todo mundo consegue. Todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo pra nós encerrar. Galerinha, esse foi o vídeo desafio do Babalu. Três, dois, um. Todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo. Três, dois, um. Não conseguiu? Tchau, galerinha. Tchau, Renan Gabriel. Tchau, Vinícius. Tchau. Tchau, Esther. Tchau. Valeu, falou e fui.